Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo José, sou do canal José GDC e hoje eu vou fazer mais uma experiência aqui nesse carinha aqui o Google Daydream, tá? Eu vou jogar aqui com vocês mais um jogo de terror aqui, tá? Pra vocês verem minha reação levando um susto, tá? Eu vou jogar aqui o jogo da Freira, tá? Que é aquele filme famoso lá, que apareceu em vários filmes também da Warner Bros. Vou jogar a Freira aqui então pra vocês aqui antes de tudo eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se você for novo se você gosta de um canal que é pra todos os gostos, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra mais pessoas poderem ver e fica ligado que eu vou fazer uma análise aqui mais tarde, vou postar um vídeo aqui no canal, vou fazer uma análise aqui dos dois headsets, né? Que é o Gear VR e o Google Daydream, diferenças entre eles, tá? Então eu vou postar esse vídeo um pouquinho mais tarde, mas fica ligado que vai ter vídeo novo aí, tá? Bom, vamos lá então, sem mais enrolação vou iniciar o jogo aqui, tá? Vou colocar aqui no Gear VR Gear VR não, Google Daydream Olha eu falando cagado aqui Vamos lá Já começou aqui já, galera Vamos lá Eita, mas o que é isso, velho O que é isso, velho? Vocês viram no quadro, galera? Que louco Deixa eu ver se tá descendo aqui Ai meu Deus, velho, isso aqui é muito imersivo, cara Parece que eu tô dentro do novo negócio Isso, mano Onde é que eu tô? Ah, fodeu Cara, parece que eu tô dentro, mano Ah, fechou Já teve uma experiência também, né? Com o da Freira Só que foi na invocação do Mal 2 De VR Agora é só o da Freira mesmo em si Eita, não é isso? Isso, não é isso? Que porra é essa, velho? Meu Deus Onde estão me levando? O que é isso, velho? Isso, mano Ah, meu Ah Que porra é isso, velho? Que porra é isso, velho? Ai, filho da puta Meu Deus Bom, galerinha, então é isso aí Então, tá? Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Fica ligado, tá? Nossa, meu coração tá até batendo aqui Fica ligado E mais tarde vai ter uma comparação dos dois Desses dois carinhas aqui O Daydream E o Gear VR, beleza? Então é isso, galera Vou finalizando o vídeo por aqui Valeu Fui